Música Eu quero filmar a moto Vai mais pra frente, rapaz A jampa dela, olha aí É de couro? É um velho já Você tá brincando? É verdade, mulher, a cara dela Eu não tô vendo É, eu vi Olha a hora que ela virou Ah, eu não Passa de 40 e é velho Ah, Leni, vai Eu vou levar ela lá na floresta Do suicida e vou largar ela lá Perdida Que porra Não é possível Puxa, menina Você tá contando o dinheiro Agora eu vou contar com a mulher Aí aqui, essa loja aqui É, se não tiver aqui Vamos ver o preço aqui Se tiver mais Lá tava quanto? 30 aí? 2,34 Mas tem 8%, hein? É É, bom, 40 mil dá Ô cara, aí não é lugar de moto, caralho Que negócio é esse? Não sei, né? Cadeira de rodas O que que tá fazendo, rapaz, você? É Você não vê a minha polícia Ou a neta, né? essa aqui é de macumba meu amor do tá que é escrito meu meu nome né sagitário que eu tava escrito meu nome lenite amo eu te amo aí não sagitário eu ouço esse daqui aonde onde tem isso aí meu marido que deu fala pra ele trazer uma pulseira sagitário pra mim ele deu pra mim se é que ele vai vim é se quando vem eu vou falar pra ele trazer uma coisa que fala filho da puta tá vendo que eu tô estacionando caralho velho tá desesperado meu xavida aí tá tudo ralado o carro dele é doido em vez de esperar né eu tô estacionando